Brasília Electronics, tudo em equipamentos eletrônicos, câmeras de vídeo e fotográficas, fax, teclados Yamaha ou Casio, vídeo, som, TVs, micro-ondas, calculadoras, telefones sem fio, rádios, walkmans e relógios, Ultramonte Mall no downtown de Miami, 100 South East, 4th Street, loja 53, anote o telefone 3718345 e fax 3718341, Brasília Electronics.